E aí gente, isso daqui é um Sienna, serve para o Palio, para vários carros da Fiat, de outros montadores também Olha só a porta como é que tá, vou abrir a porta aqui, é um Sienna G3 Tá vendo, não tá fazendo barulho para abrir Agora olha quando eu vou fechar Tá vendo esse barulho que fez aqui? O que é isso aqui? Vem aqui desse cara aqui, que é o limitador da porta O que serve esse cara? Para não deixar a porta abrir muito, senão vai amassar aqui a lataria E para ele travar a porta em 3 estágios aqui, para a porta não ficar mole Ela ficar meio travadinha aberta quando você precisar Esse cara aqui, a maioria dos vídeos mostra que tem um parafuso aqui Que você solta uma porca aqui embaixo e tira Mas nem sempre o problema é esse Esse daqui, o problema é aqui dentro Então eu vou mostrar para vocês como é que desmonta Para tentar recuperar ou trocar essa peça aqui Esse caso aqui, aqui nessa parte está boa Onde está o problema é aqui dentro E mesmo que fosse aqui também, esse cara é rebitado Então de qualquer jeito, não tem parafuso, não tem porca Você ia ter que tirar esse cara daqui Então eu vou mostrar como é que faz A primeira coisa que eu vou ter que tirar é essa moldura aqui Então eu vou ter Phillips parafuso, um aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui embaixo Mais um aqui, mais outro aqui E aí a gente já consegue tirar essa moldurinha aqui Onde fica o alto-falante Primeira coisa que eu tenho que fazer Bom, já tirei os parafusos aqui São sete parafusos Agora aqui a moldura sai Aí aqui vai ter o alto-falante para a gente tirar também Porque eu tenho que colocar a mão aqui pelo buraco do alto-falante Para alcançar a peça aqui por dentro Então o alto-falante, um, dois, três, quatro parafusinhos Phillips também Já tirei os parafusos também A gente remove o alto-falante Agora tem que soltar o conector dele aqui Só puxar Agora aqui eu vou ter que soltar esse parafuso aqui E esse daqui E aqui eu tenho mais um, dois parafusos Para isso você precisa de uma chave Torx T30 Então é colocar aqui E soltando todos esses parafusos aí Aí a gente coloca aqui Vai soltando todos eles É ruim o acesso ao local Então não é facinho tirar Então eu vou pausar o vídeo aqui E vou arrancar esses quatro parafusos Eu enfio a mão aqui por dentro Onde fica o alto-falante Consigo vir puxando essa peça E aqui como já soltou essa borracha Eu tiro essa borracha por aqui Pronto Já tirei a borrachinha aqui Que fica aqui Aí eu consigo puxar Essa peça Por aqui por dentro Nesse caso aqui A peça Veio assim Quebrada Tá vendo Então ela já tinha quebrado Quebrou esse pino aqui Que ele fica Aqui nessa parte aqui da peça Quebrou esse pino aqui E a alavanca soltou Então essa peça aqui Tem dois jeitos Um eu poderia tentar Furar aqui Porque é rebitado Furar aqui com uma furadeira Colocar um parafuso Com um porca Ou rosca sobre erva Ou uma roela de pressão E recolocar isso aqui no lugar Eu tirei da outra porta lá Pra mostrar como é que é Essa peça inteira Tá vendo Essa daqui é inteira E essa daqui é quebrada Eu já tirei da outra porta Por que que eu tirei Porque eu vou lubrificar isso daqui Então eu vou dar uma limpada nisso E passar uma graxa aqui também Porque a graxa vai ajudar Ela a durar mais tempo O problema disso daqui É que impregna a sujeira com o tempo Vai ficando mais duro E acaba quebrando Igual aconteceu ali Com aquela ali Então aqui pra dar uma limpada na peça Eu vou amolecer a sujeira aqui Com lubrificante Com desengripante Tá mas eu não vou usar isso aqui Eu só vou usar ó Pra amolecer um pouquinho a sujeira Aí você pede aí Pra sua esposa aí Pra mãe também Um paninho limpo Ela vai adorar depois Você devolver o paninho nessa condição Você vai dando uma limpadinha aqui ó E tirando essa graxa velha Que tá aqui Aí dá uma limpada total aqui na peça Tira tudo O máximo que você conseguir Pra gente aplicar uma graxa nova Aí depois que você limpar Eu vou colocar aqui Essa graxa aqui ó É uma graxa azul De lítio Mas pode ser Uma graxa comum Daquelas de Engrenagem Pra Motocicleta também Da corrente né Que se usa na corrente da motocicleta Pode ser graxa de engrenagem Normal Aí eu vou colocar um pouquinho aqui ó Nessas partes aqui Tá vendo Principalmente aqui na Na parte dos lados Não precisa lambuzar muito não Aí eu vou Lubrificar Toda essa parte aqui ó Onde vai Passando aí o E aqui ó Agora eu coloco a peça lá dentro E quando eu colocar lá dentro Eu passo um pouquinho mais de graxa Aqui nessa parte de cá também Eu passo um pouquinho mais de graxa E aí Eu passo um pouquinho mais de graça E aí Eu passo um pouquinho mais de graça E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto